Meu móvel de madeira apresenta quadros na decoração, 5 dicas para inspirar. Não tenha medo de ousar na hora de escolher as molduras. Cores e formas diferentes vão deixar sua decoração bem mais interessante. Ter muitos quadros não é um problema. Experimente deixar todos eles juntos. Quadros de tamanhos diferentes quebram a simetria e deixam a decoração muito mais charmosa. Também vale fazer uma composição com outros objetos, como espelhos, pratos, penduradores e até mesmo uma bicicleta, por que não? Todos os ambientes da sua casa podem ter quadros. Quartos, sala de jantar, escritório, corredores. É só usar a criatividade. Essas são as dicas do Bugi. Decoração possível, inteligente e sob medida. Vídeos novos toda quinta-feira. Você pode sugerir temas para os próximos vídeos. É só deixar seu comentário. Não deixe de clicar em gostei e assine nosso canal para não perder nenhuma novidade.